E aí galera Vamos que vamos, cadê o povo? Cadê o povo? Vamos ver se tá funcionando, o áudio tá funcionando Eu tô usando um outro streaming hoje, galera vamos fazer um teste, tá? Deixa eu ver aqui no celular que é mais fácil Deixa eu ver aqui no celular que é mais fácil Vamos ver Um... 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 Som, 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 rei, rei, rei Som, 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 rei, rei, rei Paralelipipedo Paralelipipedo Deixa eu ver aqui Som, 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 rei, rei, rei Paralelipipedo Tá bom Deixa eu ver aqui no celular Deixa eu ver aqui no celular Tá bom, né? Tá bom, né? Som, 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 rei, rei, rei Paralelipipedo Som, 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 rei, rei, rei Amém. 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 E aí, galerinha, italianinho na área, bora pro novo gameplay de Minecraft, vamos ver se tá funcionando aqui. Parece que tá ok, tá ok. Quem tá chegando já deixa o like, beleza? Já se inscreve no canal, ativa o sininho e bora pro play. Um salve para Pequena Loba, vamos lá pessoal, retomar a partida. Tá noite? Tá noite, mano. Ai, lembrei, mano, a gente tava aqui nesse buraco, velho. Mano, vamos nos calçar primeiro, né? Vamos subir primeiro. O som tá bom? Ah, eu tô ouvindo o som, tá de boa, né, mano? O som tá bom, eu acho, né? Ah, eu tô achando que eu tô em cima do esqueminha aqui, deixa eu colocar mais pro lado aqui. Eu tô ajustando ainda, pessoal, deixa eu ajustar aqui, ó, mais pra cá assim. Eu tava em cima, né, mano? Em cima daqui do... Agora tá bom. Agora tá top. Agora tá top, galera. Tá top das galáxias agora, fala a verdade. Agora tá top, vamos retomar. E vamos indo. Onde que tá? Onde que tá? Peraí. A cama tá onde pra dormir? Tá dentro da casa? Tem que correr rápido pra dentro da casa, mano. Tá noite, tá noite, tá noite. Rápido, corre, corre, corre. Deixa eu dormir, filho. Deixa eu dormir aqui. Mano, eu não posso ficar vacilando, né, velho? Um salve para Kira Schumann. Um salve para Anna Kenny. Um salve para Suzete Negrão. É nóis. Vamos indo. Deixa eu ver o que a gente pode guardar aqui, ó. Eu sempre erro o botão, mano. Não tá abrindo, por quê? Ah, isso aqui tá atrapalhando. Isso tá atrapalhando? Não, não é possível. Eu tenho... Ah, já dá pra fazer uns bagulho aqui. Vamos fazer já. Então, cadê a Crave Table? Nenhuma Miserable Crave Table nem tem aqui. Ai, meu Deus. Bota aqui a Crave Table, italianinho, mano. Já dá pra fazer já. Já dá pra fazer... Picaretes. Três picaretes. Um machadinho. Um machadinho. Um machadinho. Esse aqui eu tiro daqui. Eu vou fazer já uma fornalha também. Cadê as fornalhas? Uma fornalhinha também, porque a gente vai ter que fazer comida aqui, né? Vamos botar a fornalha aqui do lado. Aqui é um lugar bom. Provisório. Provisório. Botar a metade aqui, mais ou menos. Botar pra queimar aqui pra fazer... Fechou. Como tá a minha armadura? Ah, tô com a armadura. Beleza. Tá top, tá top. Tá indo, tá indo. Aqui eu vou ter que cortar. Deixa eu colocar aqui a... O machadinho aqui embaixo. E vamos cortar essa parte aqui. Senão não abre, né, pessoal? Senão não abre, né, meu? Vamos cortar aqui, ó. Agora ele abre. Ah, até que enfim abriu. Vamos guardar essa porta. Vamos guardar esse Doritos. Também, isso aqui também. Tá bom por enquanto. Beleza. Temos comida, tudo. É só fazer a base agora. Seja o que Deus quiser. Meu Deus. O esquema é eu pegar... Bom, eu acho que eu vou pegar uma outra cama pra levar junto, mano. Porque vai que a gente precisa dormir. Eu tenho uma cama aqui no jeito. A gente só roubou, tá? É uma roubagem rápida. Deixa eu ver se a imagem tá boa. Pessoal, a imagem tá boa, parece, né? A imagem tá boa, mano. Dá pra vocês verem. Eu acho que tá melhor do que aquele dia. Vamos indo. Mano, agora é aventura, mano. Eu não queria fazer... Ai, meu Deus do céu. Esqueci de fazer um negócio. Pessoal, a gente precisa pegar, pessoal, o escudo, né, mano? Será que já queimou aqui? Nove. Será que dá pra fazer o escudo já? Vamos ver. Escudo. Vamos botar o escudo nele. Agora como que defende? Ah, esse botão que defende. Legal. Esse aqui fechou. Agora dá pra gente ir. Vamos indo, pessoal. Vamos indo. Pra gente ir na mega caverna aqui embaixo. Eu tô com medo? Tô, tá? Se falar que eu não tô com medo é mentira. Eu tô com medo. Vamos dar uma andada assim pra gente ver até onde que dá pra ir. Onde que tá a tocha? Tá aqui, a tocha. Vou botar uma tocha aqui, ó. Eita, mano. Buracão do caramba, velho. Caiu já era, hein? Caiu já era, hein, mano? Caiu já era. Parece que não tá tão alto. Deixa eu ver aqui o áudio. Ixi, a minha câmera travou? Caiu já era, hein, mano. Caiu já era. A câmera travou? Ah, não, mano. Seu rosto bugou. Tô vendo. Ainda bem que vocês são monitorando. Me monitora aí. Me monitora, pessoal. Deixa eu arrumar o meu rosto aqui. Já vi que o negócio não tá indo certinho, não, mano. Vou mudar aqui. Voltar. Meu rosto bugou. Aí, voltou ao normal. Voltou? Voltou? Voltou ou não? Voltou, pessoal? Voltou? Voltou ou não voltou? Meu, só falta agora o meu rosto. Voltou? 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 Meu Deus, tá difícil, mano. Hoje aqui tá complicado. Vamos continuar agora. Voltou. Nossa, cair aqui já era, hein. Vamos na manha. Vamos na manha, vamos na manha, vamos na manha. Vocês estão assistindo no celular ou vocês estão assistindo na televisão? É mais legal na televisão, pessoal. Se quem puder colocar na TV grandona, fica mais gostoso pra assistir. Opa, ali eu acho que dá pra descer, mano. Aquele canto ali, vamos ver. Vou botar uma lâmpada aqui. Não posso cair. É muito alto. É muito alto. Muito. Já sei. Vamos fazer um sistema de... Já sei. Entendi já. Vamos fazer um sisteminha aqui, ó. De elevador de água. A gente desce. A gente tá com ferro? Beleza. Vamos fazer uma craft table aqui, ó. Meu Deus, meu. Eu tô tenso. Eu tenho oito barras de ferro. E o balde? Não dá pra fazer balde, pô. Balde. Cadê os baldes? Ah, eu tenho que fazer craft table. Ai, italianinho, mano. Vamos construir a craft table primeiro. Olha, eu tô ficando... Burro, mano, já? Pelo amor de Deus, mano. Italianinho, mano. Você não é tão burro assim, mano. Com a craft table dá pra fazer o balde. Agora, pra fazer o balde. Vamos ver. Aqui. Com esse balde, vamos fazer um elevador de água. Vamos pegar a água lá. Vamos sair pra pegar a água, então. Vamos sair pra pegar a água. Essa é uma técnica, pessoal. Pra você descer nos lugares muito altos. O problema é se tiver coisa lá embaixo, lá, mano. Tipo, perigoso. Você tá na roça, velho. Você tá na roça, mano. Se tiver coisa perigosa. Subimos. Cadê a água? Lá embaixo. Vamos lá. Pule, bate, pule, bate. Água infinita, água infinita. Beleza. Deixa eu ver se vai funcionar essa minha técnica. Essa aqui eu uso no bedrock. Vamos botar um aquilite aqui também, ó. De comer. Comejão, breguenite. Beleza, agora vamos. Vai dar certo. Vai dar certo. Estou. Estou. Deixa eu ver. Se eu prender assim, eu bato? Não. Ou defende ou bate. Tá bom. Beleza. Estamos analisando. Pra ficar muito bem analisado. Atacar água aqui, ó. Aqui. Pera aí. Atacar água aqui. Vamos botar aqui. Aqui assim, ó. Opa. Não vai cair não, Itadirinha. Cuidado. Botar água aqui agora, ó. Aí, ó. E o medo? Pensa no cara que dá com medo. Sou eu. Será que tem muito monstro se eu descer? Vamos descer? Não. Não estou vendo nada. Não estou vendo nada. Eu acho que não é para ter gente difícil não, mano. Eu tenho um pouco de medo, só um pouquinho de medo. Eu tenho um pouco de medo, mas não é para ter gente. Eu tenho um pouco de medo. Eu tenho um pouco de medo, mas eu tenho um pouco de medo. Mano, é muito ruim usar o mouse, velho. Eu fui defender o negócio e ele começou a colocar os blocos, velho. E morreu sozinho. Eu estou com medo. Galera, vocês deixaram o like para me ajudar, mano? Por favor, pessoal, deixa o like. Eu estou passando raiva, mano. Está todo mundo aqui querendo que eu morra, né? Eu tenho um pouco de medo. Eu tenho um pouco de medo. Eu tenho um pouco de medo. Eu não tenho um pouco de medo. E não tenho que ter muito tempo. Eu vou fazer tudo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não tem nada aqui de útil. Vamos lá. 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 Ah, não. Ah, não. O que é isso aqui? O que é isso aqui, pessoal? Escrevam. Escrevam. Não, escrevam. Escrevam, por favor. Escrevam, por favor. O que é isso? O que a gente achou? O que é isso que a gente achou? Meu Deus. Que sorte, velho. Vamos lá, então. Nossa, um. Mano, dois diamantes, cara. Arrebentando. Perigoso demais, hein? Fala a verdade, hein? Fala a verdade, hein? Ó, uma redstone aqui. É difícil, é difícil. Pegamos, pegamos. O que tem aqui embaixo? É, nada de útil. Eu acho que estou pensando em até voltar já para casa, mano. Por cima aqui a gente não viu, né? Opa. Perigoso essa parte, hein? Fala a verdade, hein? Estou com só perigo aqui, mano. Que breu aqui, mano. Não dá para não enxergar nada, velho. Vamos indo, assim. Ai, telhéminha. A gente gosta de aventura. Estou vendo. Vocês gostam aqui. Eu falo com raiva, na verdade, né? Eles temos... Sorte que não tem monstro aqui. Sorte. É só para eu falar. Oita. Estou escutando. 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 Não tem nada. Não tem nada ou não? Não tem nada. 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 Eu estou preocupado. Estou com medo. Vai dar certo. Vai dar certo. Se já deixei o like. Eu vou dar sorte. Então, já. O buraco está aqui mesmo. Já você tem nada. Agora é um buraco. Você tem nada. É um buraco. É um buraco. É um buraco. E assim você está de olá. É um buraco. Tem um buraco? e aí e aí e aí e aí e aí eu tô pensando em até voltar para casa já mano tá para gente farmar alguma coisa ela de boa eu não quero passar raiva não não é o esquema de gente voltar para guardar diamante né pessoal para garantir na verdade eu tomei um noob ainda nesse controle vamos voltar guarda o diamante vamos guardar né a nossa casa lá e a farmá lá e já sabe que dá para explorar aqui eu não vou ficar me aventurando não E aí e aí e aí o que é a é a e aí E aí e aí é muito perigoso mano não consigo subir direito o controle é mais fácil pessoal com o controle é muito mais fácil para subir a vida a encher né eu acho que começa a jogar roblox pronto ufa beleza deu certo medo mano que medo meu deus do céu treta 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 dá muito medo cara deixa eu ver aqui entramos vamos guardar a tem a suja de ganga dois diamante redstone dois pecs já beleza perigo lidar dose também guardamos tá bom por enquanto vamos fazer umas farm logo né meu aqui assim coisa mais leve cadê os bilagers 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 aqui é uma forma no grau em essa aqui tá no grau essa farm aqui mano fala a verdade eu já gostei mas ela tá ela tá desligado vamos fazer vamos fazer na 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 uma forma decente vai vamos fazer lá primeiro vamos fazer uma enxada pedra mesmo beleza tem o balde tem um pedregulho algum só tem que pegar mais pedregulho depois beleza tem os terrenão bom aqui mano porque eu tô vacilando mano o barco do um pista aqui o barco do um piz o barco do um piz estamos eu até vou pular de felicidade vamos pular de felicidade nós achamos o barco do um piz nós encontramos o barco do um piz o barco tá aqui tá enterrado mas nós achamos o barco do um piz beleza será que será que tem tesouro o barco do um piz beleza o barco do um piz beleza é pra ferrar gente na verdade né como que eu desço ah eu tenho um machadinho que eu fiz aqui ó a gente ia dar um grau aqui no machadinho né a pessoa não é trabalho perdido mano que a gente vai fazer vidro com isso aqui depois tá a areia aí você cava 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 e não tem um baú aqui escondido aí aí é raiva aí é aquela raiva aí o baú ai meu falei que o negócio tava achamos um diamante galera achamos um diamante achamos velho mano a gente foi muito bom diamante metal 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 esmeralda 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 molde de ferraria efeite peitoral efeite efeite do litoral aplicava armadura beleza mais ferro fragmento de ferro pessoal é assim que funciona mano o mundo dos espertos já Elvis sei que tem mais coisa vocês estão gostando de assistir tudo divertido tem alguma coisa aqui em cima nada será que tem mais tem mais pessoal baú ou é só um baú só vocês sabem opa eu particularmente não conheço não sou especialista ela tem um sapão aqui vamos ver o que tem aqui em baixo mas aqui achamos cenourinhas pessoal eu estou aqui a gente está indo bem apesar da nubice a gente está na nubice porque a gente é nube deixa eu pensar aqui estava bem no meio estava bem no meio será que aqui tem alguma coisa do seu outro lado é eu Eu tenho um pá aqui, mano? Não. Opa. Opa. Opa, outro baú. Três baú. Papeles. Papeles, não. Livros. Apenas. Apenas no lugar. No lugar aqui. Pronto. Tem um mapa de tesouro? Mapa do tesouro enterrado. Mano, vamos achar esse tesouro. Bora, bora, chá. Bora, 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 pessoal. Vamos achar o tesouro enterrado, mano? Demorou? Vamos dormir primeiro? Eu acho que ia estar à noite. Vamos dormir aqui embaixo, aqui, ó. Vamos dormir logo aqui, ó. Demorou. Dormimos aqui, mano. Suave. Na nave, mano. Beleza, vamos pegar agora a porta. Como que a gente sai daqui agora? Fechou. Vamos, então, lá guardar os bagulho. Na vila. Muito bem. Está vendo? Muito bem, mano. Andando e pulando. Na casa do Totten. Aqui, ó. A casa do Totten. É a nossa casa aqui. E aí, mano, beleza? Deixa eu guardar aqui. Beleza. Guardamos, guardamos. Guardamos, guardamos. Guardamos, guardamos. 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 Não, isso aqui. Vou pegar uns vidros já. Está no jeito. Pegando. Vamos botar para fazer os vidros logo aqui, ó. Passar. A gente guarda. Beleza. Deixa eu ver esse mapa do tesouro aqui. Será que está longe? Onde é que a gente está? Como faz para ver o mapa? A gente está naquela parte azul? Vamos pegar o bote, né? Eu tenho um bote guardado aqui? Ainda? Vamos ver. Não. 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 Tem que fazer um bote. Vamos fazer um bote, então, aqui para a gente dar uma explorada. Aqui, ó. Beleza. E aqui, eu esqueci de colocar aqui também, né, ó. Opa. Para mim, é de frente, velho. De frente. Aí, é suave. Vamos botar o bote na água lá. Vamos com o primeiro. Vamos indo. Vamos botar o bote na água lá, pessoal. Para a gente não pode se perder também, né, mano? E as coordenadas? Qual que é a nossa coordenada aqui, mano? Dá para ativar as coordenadas? Não sei, mano. Como que eu tive as coordenadas aqui? É F o quê? F1. Não. Tira tudo. F2. Captura de tela. Não. F3. Ah, tá aqui, ó. Qual que é a coordenada? Mano, qual que é a coordenada? Calma que eu estou procurando. Coordenada, server, Intel, Chunks. Ali, já vi. Pessoal, eu vou até tirar uma foto aqui, mano, para a gente não se perder. A coordenada nossa, ó. Tá vendo o X, Y, Z, ali, ó. 195, 63, menos 33 mil. Essa é a coordenada. Então, vou até tirar uma foto aqui, ó. Quando a gente tiver, tipo, na missão, a gente quiser voltar para casa, é só porque essa coordenada aqui já era. Pronto. F3. Fechou. Beleza. Então, aprendendo com o italianinho, né? Vamos botar ali, para a gente ver onde que caiu. Ah, eu estou vendo a gente lá. Olha lá, a gente lá embaixo. Tá vendo, pessoal? Ali, ó. O X, Zinho. O X, Zinho. Tá aqui, ó. Tá aqui embaixo? Passamos. Virei. Tô em linha reta aqui. É bem aqui embaixo. O negócio aqui é delicado, mano. Opa, mudou. Pelo mapa. A gente tá bem... No tesouro, hein? Tá bem no tesouro, galera. Opa. 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 Deixa eu ver o mapa Pelo mapa tem que entrar em cima do tesouro Eu não quero entrar na água Será que está na água? Aqui embaixo não está não Rambola Está aqui Está aqui mesmo Está aqui embaixo Vou cavar mais ainda Vamos cavar então Vai Paciência Estou cavando aqui assim Ao de redor Está difícil né Para achar o bendito tesouro Pelo mapa Vamos dar um quebrado aqui Vamos subir aqui na água Difícil hein Difícil hein Vamos colocar de novo O que que é o negócio lá Que negócio ali ó Vamos dormir primeiro O que é a cama? O que é a cama? Ah está aqui no chão Essa cama está Estouado Desenho Vamos dormir Olha que negócio Tem negócio ali verde Ele está muito alto Para ser É um cacto É um cacto Meu Deus É para achar Esse tesouro aqui O negócio está osso E se eu descer aqui Profundo hein Profundo hein Vamos ver de novo o mapa Virou Deixa eu dar um F5 aqui Para ficar grande a imagem Para ver melhor F5 não F11 F11 É aqui ó F France F1 F11 F1 F6 F1 F11 Fформ F1 F11 Fac29 F1 F14 F6 F4 F1 F1 F5 F1 F1 F4 F1 F1 Tá difícil hein, tá difícil hein, tá difícil hein, tá difícil hein, pensa num bagulho difícil, tá dando até dor de barriga em mim mano, tá, tá muito difícil isso aqui velho, tá difícil demais velho, calma aí pessoal, calma aí, deu F11 aqui pra ver melhor, eu tô com calor mano, tô passando mal aqui mano, pronto, pelo mapinha é ali mesmo né, então vamos cavar velho, paciência, vamos cavar aqui ó, se for que é o mapa do tesouro fake né, agora vai ver qual nível que ele tá, tá longe, longe, tem que ir cavando, cavando, cavando até onde mano, aí também haja paciência né tio, né tio o tesouro tá ali embaixo, na minha caverna, tá, muito legal hein, muito legal deixar o tesouro na minha caverna devia falar no mapa qual que é o nível né, deixa eu ver o mapa de novo então tamo aqui né velho a gente tá bem debaixo dele né velho, tem que dar, vamos cavar, vai paciência um não já tem né, um não já tem né, um não já tem opa pronto vamos lá, vamos lá, vamos lá quebrou galera eu tô com raiva tá, vamos pegar já esse esse carvãozinho aqui tá né mano, pra verdade né eu tô com raiva mesmo o negócio aqui em vez de dar certo o bagulho meu tempo pra cavar até onde pra cavar até onde até a china velho na moral mano, desse jeito aí você quebra as pernas tio só porque a gente achou que a gente ia achar um Black Nights aqui da hora mano essa água tá calor aqui, tá vendo aquele siri sabe, o sirizinho assim, da lâmpada mano, eu não gosto daqueles mosquitinhos da lâmpada velho, pelo amor de deus mano tô descendo velho, tô descendo, se vai cair no se vai cair lá velho, ou não, só deus sabe né mano, só deus sabe, vamos aí botar uma lâmpada aqui nossa, eu tô suado já mano tá difícil pessoal, eu tô achando que esses mapas de tesouro aqui é tudo fake mano tá se matando pra cavar aqui, não acha tô se matando pra cavar aqui, não acho nenhum, nada vou botar uma lâmpada aqui aí ó, nada velho nada velho, nada velho, nada, pelo amor de deus mano vamos lá vamos cavar aqui aí, já fiz caquinha caquinha, beleza tá indo, tá indo, tá indo, tá indo tá indo, tá indo, tá indo, tá indo, tá indo tá indo, tá indo, tá indo, tá indo tamo descendo, tamo descendo tamo descendo, tamo descendo tamo descendo, tamo descendo aí se tá no lugar certo, só deus sabe, tá aí, beleza beleza deixa eu ver pelo mapa a gente tá embaixo do x, velho o pessoal vai fazer o seguinte já deu por hoje, já deu por hoje, já deu por hoje não aguento mais não aguento, deixa eu ver minha cara aqui se eu tô com cara de cansado vamos ver minha cara de casa é, é italianinha você tá com cara de cansado, mano você tá com uma puxa tá, puxa vida aqui cara de cansado, velho a gente cavou, 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 cavou e nada do tesouro encontrou meu Deus galera, tô salvando aqui vou finalizar a live deixa o like aí pra gente continuar no próximo no próximo vídeo, tá falou, é nóis, tchau, tchau tô cansado meu Deus do céu, cara que zica, mano pelo amor de Deus pelo amor de Deus